Primeiro que não há qual momento político, de efervescência política, onde há um questionamento por parte do conjunto da classe trabalhadora dos mais pobres, onde questiona o parlamento, o executivo, o legislativo, questiona a polícia pelo seu grau de violência. E nesse momento de crise econômica, política e social, cada uma das organizações está apresentando um projeto de saída, de acordo com a classe que representa. Se você observar, também os partidos, desde a ultradireita até a direita tradicional, também não tem unidade, cada organização está apresentando seu projeto de saída. Da mesma forma, os partidos ditos de esquerda. Dentro da esquerda, nós temos partidos que têm a linha de tentar conciliar os interesses dos empresários com os interesses dos trabalhadores. E nós, do PSTU, temos uma outra visão. Nós queremos apresentar um programa que corresponde, de fato, às necessidades dos trabalhadores a partir das suas causas. Consequentemente, nós não temos como fazer uma aliança com esses outros partidos. Por essa razão, é que o PSTU está apresentando um manifesto frente a essa crise econômica e o caos social em que a classe trabalhadora e os mais pobres estão vivenciando, com um ataque brutal dos governos e dos empresários para resolver o problema da crise econômica do país, apresentando um manifesto, chamando os trabalhadores e os mais pobres a fazerem uma rebelião. E só o nosso partido pode fazer isso, só o nosso partido está fazendo isso, porque nós apresentamos um projeto de saída para esse momento, diferente dos demais partidos da esquerda, que optou por apresentar uma saída nos marcos do sistema capitalista e o nosso vai no sentido da ruptura. e o nosso partido está fazendo isso,